Opa, e aí seuzinhos, eu sou todos bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil Village aqui no canal E dessa vez, pessoal, estamos continuando aqui de exatamente de onde paramos, né? E meu celular tá aqui, tá? Pra nos dizer que, tipo, tem 10 minutos de vídeo e eu falar que tem 80 Mas é isso, pessoal, espero que vocês estejam gostando da série E vamos continuar aqui Let's go A gente tem que ir na chaminé vermelha E, cara, eu sempre me enrolo nessa parte Vamos ver se eu não vou me enrolar dessa vez Provavelmente eu vou O que eu não queria, né? Porque eu quero fazer isso aqui rápido Ah, não, lembrei, lembrei Vai ser tranquilo Tá, é ali, ó Vai ser tranquilo Eu não tô lembrando desses barulhos da última vez que eu joguei, velho Algo errado não está certo Tem um Mikano aqui Tá, ali não tem nada Vamos ver aqui Não, aqui nunca tem nada Tá, precisa de um coisinha aqui Ih, rapaz, precisa de munição, hein, pra shot Tá A senha é 7, 4 Eita, pô Ué, não tô lembrando desse cara aqui, não, velho Ué, não tô lembrando, não, mano Será que eu fiz alguma coisa diferente das primeiras duas vezes que eu joguei? Sei lá, mano Sei lá, mano Tá aqui, ó 7, 4, 8 8, 7, 8 Eu vou upar essa arma aqui, vou vender a outra pistola Porque essa aqui é mais forte, tá? Eu só dei uma upadinha nela Porque, sei lá, ela é muito fraca e Ia demorar muito pra matar os inimigos Então eu dei uma upada nela Mas eu não vou fazer mais isso Porque agora eu vou upar esta aqui Mano, acertei o saco do bicho Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Não tem nada aqui, cara. Obrigado. Ah, tem um capeta ali na frente, mano. Esse aqui não é outro. Ah, filho da... Precisa de munição pré-shot, cara. Tá. Tenho cura, deixa eu ver. Nossa, eu tenho muito bicho aqui, cara. Porra! É, eu tô todo cagado de munição, cara. ... É, eu tô todo cagado. Tô basicamente sem munição agora, cara. Ferrou. Deu ruim. Opa, agora sim. Opa, agora sim. Tô tendo o luxo de poder gastar munição não, cara. Eu posso fazer munição? Eu posso, eu quero, eu não quero. Eu posso fazer munição? Eu posso fazer munição? Eu posso fazer munição? Eu posso fazer munição? Merda, melhor ir atrás do Doki. Então, mano, muita gente falou que, ah, esse negócio não é a Rose. Mano, sim, é a Rose, tá? É a Rose que tá com a cabecinha aqui dentro. Cadê ela? É a Rose que tá aqui dentro, tá? É a cabeça dela, tá? O Duke fala isso, o documento aqui fala isso, todo mundo no jogo fala isso, o próprio jogo fala isso, só que aqui não tá agora. Mas, mano... É a Rose, tá? É a cabecinha dela, tá? Tipo, sei lá, sei lá, cara, não consigo entender. Tipo, o Duke tá deixando esse cancarado e tá esfregando na nossa cara, que é a Rose que tá dentro desses potinhos. Mas o povo não entende, tem dúvida. Como foi? Descobriu alguma coisa? Achei isso. Agora me fala como reverter essa situação. Relaxe. Você terá que usar a chave e juntar todos os frascos da sua pequena Rose. E o resto dos frascos? São quatro no total. Você tem um e os outros Lordes estão com o resto. Lordes? A mãe Miranda é a líder fria e calculista do vilarejo. Abaixo dela há quatro Lordes. A primeira você já conheceu, Lady Dimitrescu. A segunda vive em um vale enevoado, a dona Beneviento, que confecciona bonecos. Nenhum dos amiguinhos jamais voltou daquele casarão velho e embolorado. O terceiro é o Moreau, uma criatura deformada que vive no reservatório passando os moinhos. Dizem que ele não é o único monstro que habita aquelas águas. O quarto e mais perigoso é o Heisenberg. Ele trabalha na fábrica perto do vilarejo. E o projeto? Digamos que certas partes da imaginação humana é melhor nem chegar perto. Valeu! Se quer mesmo salvar sua filha, primeiro terá que juntar os quatro frascos. Vou lhe fazer um favorzinho. Marquei o paradeiro dos Nordes no seu mapa. Ainda há alguns tesouros pelo vilarejo. Creio que cada um se revelará muito útil a você. Por que tá me ajudando? Ora, é parte do nosso atendimento de primeira categoria. Por favor, volte sempre. Tipo, cara, eu não quero ser o dono da verdade. Porém, o jogo fala pra gente. O jogo esfrega na nossa cara, que é a Rose. Tá? Ó. Pegue a Rose, ó. Um de quatro. É a Rose, tá, cara? Tipo, pra quem já sabe da história, eu não vou dar spoiler e falar que é aquilo, mas não é aquilo. É a Rose, tá? Esse trenzinho é a Rose, mano. Ela virou o cristal. E quebrou ela. E colocou em quatro pedacinhos. Onde que eu vou agora? Onde que eu vou agora? Acho que pra cá, mano. É, pra cá é da Benivento, cara? Não sei. Benivento. O nome dela me lembra vento, cara. Vou pra cá, mano. É o mais fácil e o mais rápido. Dos quatro lords. Pelo menos eu acho, né? Pelo menos eu acho, né? Ah, a bonequinha. Ela imitei muito o... 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 Eu sou um travequinho. Eu sou o grande segredo da Mia. Era um travequinho. Melhor ainda, né, Ethan? Melhor ainda, cara. Meio que corta a nossa filha ao meio, né? Ao meio não, em pedacinhos, né? Te abandono no rabo, mulher. Te abandono no meu rabo. O Ethan, depois de três anos que você tava supostamente morto, o cara foi lá pra puta que pariu de te achar, mulher. Não reclama, não. Legal, tô discutindo com uma alucinação. Mano, sabe o que que isso aqui me lembra? Sabe aquela parte lá no Resident Evil 5, onde a gente encontra aquelas flores que possuem o vírus progenitor? Então, mano. Essas flores me lembram isso. Fala que não é parecido. Eu acho, cara. Óbvio que é uma escala bem menor. Porém, é parecido. E olha essas plantas aqui. Elas são meio diferenciadas. Eu tô enlouquecendo? Sim. Aqui a gente tem que colocar a nossa foto, porque olha só. Existem as suas memórias. Eu que estou enlouquecendo aqui. Eu que tô discutindo com uma alucinação, né? Eu estou ficando louco. E tem que colocar a nossa foto. E tem que colocar a nossa foto. É tão boa. Olha que da hora, cara. Muito foda, né? Casa Benefento. Acho que eu tenho que ir mesmo. Tá, aqui não é. Acho que é pra lá pra frente mesmo. Tchau. 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 Africans. Tchau. 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 mesmo cara tipo às vezes a capcom dá uma usada bem legal mas às vezes dá pra trás umas coisas que tipo a capcom achou beleza de boa dividir a rose uma criança de ser dado demais colocar um corpo aqui para a gente mexer beleza beleza jo a atacar mais tem que pegar o coisa aqui mano fala aí fala que não seria mil vezes mais foda se realmente fosse um corpo cara provavelmente seria corpo da amiga né mano seria incrível mano tipo com o boneco já é mórbido mas imagina com o corpo cara seria nossa seria incrível mano na moral seria demais cara é capa faz isso não sabe uma coisa que eu gostaria muito também cara que a capcom ela fizesse uma atualização no resident world 7 e nessa atualização ela mudasse o rosto do chris tá cinco vinte e nove onze seria muito bom se ela fizesse isso cara ó e óbvio que tinha que ser uma atualização de graça né pelo amor de deus tá vamos entrar na porta que acabou de abrir misteriosamente na nossa frente por que não por que isso daqui bom pessoal vocês notaram que teve um corte aqui porque tipo eu tô gravando em outro dia tal e cara eu voltei daqui mesmo porque cara lá não era o objetivo né eu tinha que pegar um negocinho aqui ainda e eu nem lembro de pegar essa bagaça mano eu vou dar uma olhada aqui aqui mesmo agora sim olha aqui ó eu não lembro das coisas mano eu sou muito ruim de memória é aqui ó eu tinha que pegar o coisinha mesmo então né voltei de lá por que isso daqui tá isso aqui aqui não pera foi não sei vamos ver tô longe cara eu não tô enxergando direito não foi não ah agora foi legal agora a gente volta lá pra bonequinha da Mia peraí pessoal sempre que eu vou fazer vídeo umas 300 pessoas me liga cara não dando oi não mano é na boquinha como eu tava falando né tipo isso aqui era pra ser um corpo mano imagina a gente abrir a boca do defunto e pegar o tempo mano seria muito foda a boca acaba por conta de sacanagem ah meu deus não não eu não posso contar pro item tudo menos isso ah 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 tipo nesse tempo que eu dei esse corte no vídeo como eu disse tu grava no outro dia eu vi um comentário que o cara pediu pra eu colocar legenda então tá aí a legenda tá pessoal tipo eu gravei vários vídeos em sequência né então por isso eu só fui colocar legenda nesse aqui porque tipo os próximos vídeos que eu vou postar ainda vai não vai ter legenda por quê porque eu já tinha gravado né tá melhor amigo da Rose ela gosta muito desse conto de fadas coisa mais importante do mundo pra nós beleza opa nope então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Me escuta. Eu não quis esconder isso de você. Mia. Eu não queria te perder de novo. Eu não queria destruir a família. Mia, do que você está falando? Eu amo tanto, vocês dois. Não tinha... Não tinha jeito. O que é para fazer mesmo? Ah, tá? Eu lembrei. Ah, brito aí. Vem cá, gatinha. Depois você sai, papai. Não pode abrir a porta agora não. Porta não, janela. Não, eu esqueci. A gente tem que ir, cara. Não, lembrei, lembrei. Espera aí, pessoal. Vou abrir a janela aqui para ela, tá? Tchau. 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 Essa parte aqui é muito PT Se a gente riu, né, cara? Tipo, a Konami não quis fazer A Capcom feia Vai, porra Aqui Tá, aqui não tem nada A gente não precisa nem olhar Imagina, se aqui Fosse um montão de Ah, ao invés de pedaço de manequim Fosse um montão de pedaço de pessoa Toda podre Mano Capcom, me chama pra fazer esses jogos Tipo, minha criatividade é zero Porém, eu consigo mudar coisas Pra colocar alguma coisa mais interessante, cara Ó, a boneca sumiu, mano Vai dar certo 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 Ah, esse bicho, mano. Tá, para de fazer horas, senão eu vou morrer. Se ele me viu, entra aqui, fodeu. Ah, ai, 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 ai. Ah! 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 Fiquei calado Pra vocês poderem ouvir Os sonhos bizarros que ele faz Mano, na primeira vez que eu joguei Eu fiquei olhando ele Igual eu fiz agora E aí eu fui lá e morri Sabe quando você tá com medo Mas a curiosidade bate mais forte Tipo, eu vi o capeta vindo Tipo, óbvio Eu assustei quando ele botou a cabeça aqui Ao invés de correr, cara Tipo, eu dei uma corridinha Mas depois eu parei pra olhar Aí eu fiquei olhando, olhando Aí ele chegou perto e me matou Foda Tá vendo por que eu falei Que parece PT Excelente, viu? Lá também tem um feto Só que ele é bem pequenininho E aí não faz nada Mano, olha como acaba Quando tá evoluindo, mano Ela já tá colocando feto, cara Tipo, ó No Resident Evil 7 Ela colocou um montão de fetinho lá É... Morto lá dentro daquelas coisinhas, né? Dentro daquelas malas lá Aqui, mano Tipo, ela literalmente Partiu a nossa filha em quatro Que é uma neném E colocou um feto gigante Pra correr atrás da gente Mano Capcom, você tá maravilhosa, mano Só falta você colocar a criança Como inimigo Ah, Wallace Mas isso é um inimigo Cara, não é exatamente um inimigo Porque como você já deve ter imaginado Isso aqui é uma alucinação, tá? Isso não é real Tipo, isso não é spoiler, cara Tipo, dá pra ver que isso aqui não Não faz sentido Não é real Né? Tipo, ele também não é inimigo Porque, tipo, ele mata a gente Porém, a gente não consegue enfrentar ele A gente só foge Mas O que você já acha, pessoal? Ele é um inimigo, esse bicho Eu não considero ele um inimigo, não, cara Mas, sei lá E, cara, não vem falar que eu dei esse pole antes da hora, não Que, mano Tá escancarado Acaba que eu esfregou na nossa cara Que isso aqui é uma alucinação Nunca que isso aqui ia ser real, né? Nem fico Mano, esse gritinho que o Ethan dá é muito bom, mano Mano, 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 mano Mano, mano, mano E aí E aí E aí E aí Ah 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 Vem... Peem, peem! E, tipo, pensando bem, acho que a gente pode, sim, considerar ele um inimigo, porque além de perseguir a gente, ele mata a gente, né? Porém, eu queria um inimigo que a gente pudesse se matar, né? Porém, cara, eu tô pensando aqui, é, tipo, eu não vou falar agora, é spoiler, spoiler, não pode, mas vai vir uma coisa interessante mais pra frente, mano. Mas, sei lá, cara, tipo, eu acho que todo mundo que tá assistindo essa série aqui, ou já zerou o jogo, ou já assistiu todo no YouTube. Porque, sei lá, eu não acho que as pessoas iriam vir aqui no meu canal, tipo, tanta gente boa postando vídeo desse jogo, eu não acho que a pessoa ia esperar pra vir no meu canal, né? Mas, sei lá, eu não vou falar alguma coisa ruim, né? Eita, porra! Mano, acaba que eu tô de parabéns. Parabéns. Não saia. Não posso deixar. Você ainda não morreu, hein? É, né? Aqui, eu não posso deixar. Você ainda não se Tudo sempre é melhor! Se eu não tivesse a Rose, não tivesse! Porra de monstro! Se você não achar ela, essas bonequinhas que ficam espalhadas pelos negócios aí, matam você! Cadê? Aqui ó! Eu vi alguém em uma banca! Você nunca vai conseguir sair daqui! Não! Ha, ha, ha! Senhor idiota! Por que você está patando com meus amigos? Vamos! Acabou. Mia, eu vou resolver tudo. O quê? Ótimo. Preciso dar um fora daqui. Então ela é a responsável por tudo isso? Já foram dois. Bom pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque ele já tá bastante grande. E é isso, espero que vocês tenham gostão da série. Se tiver gostão, por favor, deixe seu like que me incentiva muito. E é isso, até mais, falou e... Fui.